Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Morfossintaxe do curso de Licenciatura em Letras Português. É com muito prazer que me apresento como professora formadora dessa disciplina. Meu nome é Fernanda Araújo. Sou formada em Letras Português pela UFIS, com especialização em Linguística também pela UFIS. Possuo mestrado e doutorado em estudos linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, sou professora de sintaxe e morfossintaxe, pesquisa e prática do curso de Licenciatura em Letras Português, bem como da disciplina Comunicação Empresarial para os cursos técnicos do UFIS, Campus Vitória. Os estudos de morfossintaxe são uma proposta de se abordar a língua em termos da relação, ou da interface, entre a morfologia e a sintaxe. Isso significa entender que as palavras, por um lado, são dotadas de uma certa forma, e por outro lado, estão imbuídas de uma certa função, quando em contato com outras palavras. Forma e função são, no caso dos estudos linguísticos, dois aspectos gramaticais complementares para a descrição das palavras, e nesse sentido, podem ser estudadas de maneira integrada. Portanto, o objetivo dessa disciplina é saber reconhecer no ensino da gramática um auxiliar para o trabalho redacional e para a análise interpretativa dos textos, como também reconhecer formas lexicais e gramaticais adequadas à modalidade, oral ou escrita, e ao grau de formalidade da situação enunciativa. Assim, você realizará atividades, exercícios e pesquisas orientadas, sempre visando a uma maior compreensão e aplicação da prática profissional em sala de aula, seja ela presencial ou virtual. A avaliação será composta de atividades que totalizam 100 pontos. No ambiente virtual, haverá atividades que somam 40 desses pontos. Os 60 pontos restantes serão divididos em 3 avaliações, com o valor de 20 pontos cada. É de extrema importância que cada etapa seja feita cumprindo os prazos estipulados. Assim, você deve acessar o ambiente virtual de aprendizado diariamente, participando dos fóruns e buscando orientação com os tutores, sempre que necessário. Essa disciplina, além de ser bastante relevante por seu conteúdo teórico, é fundamental para perceber as diversas possibilidades de colocação dos termos da oração e os efeitos observados com a mudança da ordem dos elementos linguísticos, bem como perceber os mecanismos de transformação dos períodos e das orações e as relações de concordância e regência. Além de identificar, por exemplo, os sinais de pontuação como fundamentais para a compreensão de um texto, as conjunções e os pronomes relativos como elementos de coesão dos períodos compostos, escrever períodos com paralelismo sintático e semântico e fazer concordar entre si os termos da oração. Espero que você se dedique aos estudos morfossintaxe e se envolva cada vez mais com a disciplina. Desejo muito sucesso nesta caminhada. Um abraço e bons estudos!